Então, galera, mais uma dica para vocês. Como a gente vai copiar a formatação no Docs? Eu tenho esse arquivo aqui, esse texto, que está com uma formatação, uma letra diferente, está roxinha, e eu quero copiar essa formatação para esse parágrafo de baixo. É fácil, gente. Eu primeiro vou marcar o que eu quero copiar. Eu venho nesse botão aqui do lado de verificar a ortografia, pintar a formatação. Cliquei. Vou aqui embaixo, marco o que eu quero. Assim que eu solto, pronto. Ele já pegou a mesma formatação daqui e colocou nesse de baixo. Vamos ver se funciona no título também. Vim aqui, copiar a formatação, e vim para cá, pronto. Viu? Rápido, fácil, gente. É muito fácil de fazer. Mais uma dica para vocês aí, tá bom? Um abraço.